Por que o Canadá precisa tanto de pedreiro e de servente? Essa é a pergunta que eu mais tenho recebido nessa última semana lá no meu Instagram Então se você não me segue, já aproveita, segue o meu Instagram, tá aqui ó Calóficial E fica até o final desse vídeo, não pule Eu vou falar pra vocês tudo o que está acontecendo aqui no Canadá E por que está essa demanda muito alta Atrás de um servente, de um pedreiro profissional Pra trabalhar aqui no contrato E mais, vamos falar sobre o job offer Então se você não é inscrito, se inscreve no canal Vou falar tudo hoje pessoal, tudo o que eu sei pra vocês Do que está acontecendo Pra que vocês se encorajam, pra vocês se motivarem Se inspirarem a tentar buscar algo melhor Acabou aquilo de se dizer que o Canadá só vai quem tem dinheiro O Canadá só vai quem tem diploma Esquece família, esquece O Canadá precisa de pessoas que estão dispostas a trabalhar Fica até o final do vídeo, não pula Tem muita gente pulando e depois vai lá no Instagram e me enche o saco lá Calove, seus vídeos não chegam pra mim Calove Pessoal, quando você dá um pular num vídeo O YouTube entende que você não gostou daquele vídeo O YouTube fala, ah, esse vídeo não é tão interessante Por isso que a pessoa pula Aí o vídeo não chega com propriedade pra você Agora, se esse vídeo é interessante Deixa o seu like, comenta, se inscreve E ativa as notificações O sininho aí, ó É fácil, você já sabe o que fazer Esse boné aqui, ó É lá do Sindicato dos Trabalhadores Da famosa União Que vocês, muitos de vocês já conhecem a União Sabem que é muito bom participar dela E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, pessoal Vou falar um pouco sobre isso com vocês também Então, já sabem, não pule Fica até o final Família, nesse momento eu tô aqui no Ears Court Park Vou deixar o nome aqui na edição pra vocês Porque é difícil falar Eu não sei falar o nome Ears Court Park É em inglês o nome, né? Então é difícil falar Aqui, ó Pra vocês que nunca viram Isso aqui é um campo de beisebol Depois eu vou colocar na edição uma foto melhor pra vocês verem Isso é um campo de beisebol Eu tô aqui na região de St. Clair e Dufferin Lansdown É a área que eu indico pra vocês morarem Então, pra você que não sabe que área é morar quando chegar Dá um pulinho nos vídeos pra trás aí E eu falo exatamente onde você tem que morar Pra você não passar perrengue quando chegar Calove, como assim eu vou passar perrengue? Vou dar uma dica Esse vídeo não é sobre isso Mas eu vou falar pra vocês Quando você chega aqui no Canadá Aqui em Toronto, por exemplo Nós temos os costumes Já criado há muitos anos Por passar na casa do funcionário E levar ele pra obra pra trabalhar E na volta Deixar ele na casa dele Então se você morar numa região longe Dessa região que mora o pessoal do seu trabalho Eles não vão passar a pegar você E aí você vai sofrer Pegando um ônibus Você vai sofrer Pegando aí Talvez 30 minutos Caminhando Depende da região que você vai morar Então vai pra trás Olha o vídeo que eu falei pra vocês Onde morarem Onde morar Que vocês não vão passar perrengue Pessoal Não morem longe Olha Tem uns vídeos pra trás aí Tem duas pessoas que veio comigo Através do meu canal O Marcos veio comigo O Angolano também veio comigo E eles estão morando longe Ok? Não é tão difícil Mas Não é confortável pessoal Pegar ônibus pra ir pro trabalho Sendo que a van passa a pegar você Se você morar perto Entendeu? Então o Angolano O Marquinhos O Marquinhos tá sofrendo Porque o Marquinhos tá lá em North York Família Não vão pra North York Se vocês estão chegando nesse momento Vocês não tem condições de comprar um carro Não vão pra North York Não vão pra regiões longe Etubicoque Fica fora de mão também Não vão pra Etubicoque Não vão pra Mississauga Não vão pra North York É difícil Ah Calove Mas meu trabalho é aqui perto Ok Se o seu trabalho for perto Mude pra lá Agora se o seu trabalho estiver lá Naquele momento E depois mudar pra outra região Você vai tá Lascado Pra não falar palavrão aqui Você vai tá lascado Por quê? Aí você vai ter que caminhar Todo sentido contrário Encontrar o pessoal aqui E ir pra outra região Então é o seguinte Se você quer morar em Mississauga O seu trabalho é lá Cara Convém você morar aqui Porque nós daqui Vamos pra lá Nós te levamos E é assim que tem funcionado Família Vamos lá Vamos falar pra vocês agora O que que tá acontecendo aqui em Toronto Família Há uns 50 60 70 anos atrás Teve uma região Aqui De Ontário Chamada Toronto Grande Toronto Teve um número muito alto De italianos E portugueses Que migraram pra cá E o que que esses italianos E portugueses faziam Todos eram Trabalhadores De construção Acostumados a trabalhar Em lavoura Lá na Itália Lá em Portugal Acostumados a trabalhar Pesado Na Itália Em Portugal Então há 60 anos Chegaram esses Esses trabalhadores Pra aqui Então os portugueses E italianos Meio que tomaram Conta dessa Dessa região Nessa Grande Toronto Tomaram conta Dessa profissão Desse ambiente De construção civil Hoje É praticamente Impossível Não é completamente Praticamente É muito difícil Você chegar Num ambiente De construção Não conhecer um italiano Não conhecer um português Porque Eles chegaram Há 60, 70 anos atrás E dominaram o mercado Entendeu? São pedreiros São Trabalham com concreto São carpinteiros Fazem tudo na casa Porque lá em Portugal Pra quem não sabe As casas são feitas Da mesma maneira Que é feita aí no Brasil Então Eles constroem a casa Do chão Até o teto Até o telhado Só que aqui no Canadá As coisas funcionam diferente Aqui existe Uma legislação Aqui Tem lei E aqui a lei funciona Então Aqui O cara do concreto É um O cara da carpintaria É outro O cara do pedreiro É outro O cara da carpintaria Da pintura Do encanador Eletricista Cada um faz o seu papel E todo mundo ganha bem Ah Calove Eu quero ser eletricista E eletricista Requer estudo Você tem que estudar E ter uma licença Onde você É um profissional E no final Do seu trabalho Você vai assinar um documento Eu Calove Garanto que essa casa Não vai pegar fogo Porque foi eu que fiz Se pegar fogo Você vai ter que responder Um processo criminalístico E todo aquele blá 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 Mas não é blá 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 Porque aqui no Canadá Funciona a lei Então você vai responder Vai até preso Se for o caso Encanador Mesma maneira O encanador Ele tem que estudar Por dois Três anos Eu não sei exatamente Estou falando para você Por base do que eu ouvi falar E você tem que estudar E ser um encanador profissional Agora o pedreiro Pessoal O pedreiro Ele não precisa de estudo Se ele for um profissional Suber fazer o trabalho Ele chega aqui E trabalha tranquilamente É por isso que muitas pessoas São pedreiro aqui Muitas pessoas São servente aqui Então para você que não sabe O pedreiro Vamos lá Vamos falar em números aqui Eu não vou falar os centavos Porque vocês bagunçam Tudo com centavos Quando eu faço um vídeo Falando dos centavos As pessoas Nossa, mas por que Esses centavos aí? Por que não arredonda para isso? Galera Vamos parar de ser estúpida Entendeu? É cada comentário estúpido Que eu recebo às vezes aí Hoje, hoje Um servente de pedreiro Começa com a gente Sem ter conhecimento Sem ter experiência Ele ganha 40 dólares por hora Vocês sabem o que é 40 dólares por hora? Cara São 4 vezes 4 12 São 160 reais 4 vezes 4 Desculpa 4, 8, 12, 16 160 reais por hora trabalhada Ah, Calove Mas eu gasto em dólar aí, né? Sim, você gasta em dólar Então você não pode converter a todo momento Você só tem que converter Aquilo que sobrar no mês para você Você está me entendendo? Ah, Calove Quanto que eu vou ganhar? Um exemplo Vamos jogar baixo Você vai ganhar mil dólares por semana São 4 mil dólares Se você conseguiu aí Durante o mês Sobreviver com 3 mil Vai te sobrar mil Esse mil você manda para o Brasil É 4 mil reais por mês Vocês estão me entendendo, pessoal? Ou está difícil? Deixa aqui nos comentários A matemática Eu não sou tão bom em matemática Mas quando é número exato É mais fácil falar Um pedreiro, pessoal Um pedreiro formado Que sabe Formado pela vida, né? Porque nenhum pedreiro Se forma em faculdade Um pedreiro formado pela vida Sabe trabalhar Chegou aqui Pá, pá, pá Uma, duas semanas Ele já mostra que sabe trabalhar sozinho O patrão já deixa ele trabalhar sozinho 45 dólares 45 dólares Vocês estão me entendendo O que é isso, velho? 45 dólares Ok, vamos falar de centavos Servente 40 dólares E 33 centavos Pedreiro 45 dólares E 74 centavos E aí? Tá bom pra você? Deixa aqui no comentário pra mim Você que é pedreiro Você que é servente Quanto é que você ganha por dia? E qual a sua região do Brasil? Deixa aqui no comentário Sua região E quanto você ganha por dia? Faz esse favor pra mim Me ajuda Vamos compartilhar informações Nós temos aqui pessoas De quase todos os estados do Brasil Temos pessoas da Angola Temos pessoas do Congo Temos pessoas da África aqui De Portugal Nos acompanhando Da Itália Da França Cara, esse daqui Tá sendo um trabalho maravilhoso Eu tô empolgado em fazer Porque vocês estão Comigo Vocês estão agindo Vocês estão seguindo eu lá no Instagram Agora, pessoal Vamos falar sério aqui O que tá acontecendo 60 anos atrás Os portugueses me ligaram pra cá Então Já chegaram aí com seus 15 Com seus 20 anos de idade Se eles Um exemplo Se um português chegou aqui, pessoal Com 20 anos Hoje 60 anos após Ele tem 80 anos Ele já é um aposentado Se chegou um cara aqui Com 15 anos Após 60 Ele tem 75 Já tá aposentado E o que que tá acontecendo, pessoal? Está faltando pedreiro Por quê? A alta idade Está toda se aposentando E os jovens Não querem fazer esse trabalho Vocês acham que eu sou feliz Fazendo esse trabalho? Eu não gosto É pesado Me machuca Eu tenho problemas sérios Nas minhas costas Se vocês verem algum vídeo Meu caminhando por aí No meu Instagram Ou até no YouTube Vocês veem que eu ando Meio manco Por quê? As minhas costas Minha coluna Ela tá Dobrada pra esquerda Por conta de carregar muito peso Só que aí Algumas pessoas Idiotas Elas acham que Ah, Calói Você não quer trabalhar É preguiça Cara, ninguém sabe a dor Que eu sinto Só eu e minha mulher vê Entendeu? Só minha mulher vê Quando eu vou acordar de manhã Às vezes eu acordo gemendo Eu acordo com dificuldade Levanto com dificuldade da cama Entendeu? Então, família É o seguinte Tô no parque aqui Olha aqui pra vocês verem Olha Três meninas Três meninas Ei, galera Pode eu perguntar Como é que vocês são? Como é que vocês são? Eu tenho 13 13? Você é 13? Sim 13 anos Eu tô tão feliz Vocês podem jogar Seja bem-se aqui Obrigada Enfim Olha aí as garotinhas 13 anos de idade Brincando Sem medo nenhum A garotinha ali Tá até com um iPhone No bolso 13 anos de idade, cara Pra você que é pai Pra você que é mãe Lute Se esforce Entregue isso Pra suas filhas Pros seus filhos Segurança Eu acabei de perguntar Qual a idade de vocês? As três têm 13 anos, cara Olha, meu coração Fica até feliz Porque Cara, se eu tiver Minha família aqui Meus filhos podem brincar Num parque bonito desse Olha Aqui eu já falei pra vocês É um campo de beisebol Olha aqui atrás de mim Isso é um parquinho público Então assim, galera Lute Se esforcem Dê o seu máximo Ah, Calove Eu não tenho dinheiro Vende sim E financia E empresta Faz o que você for preciso Porque chegando aqui Eu sei que vale a pena Quando eu cheguei no Canadá Eu devia 3 mil dólares Pro mais namorada Com essa história De pessoas que financiaram Com a J 15, 20 mil dólares Pagaram aí um ano Sabe? Então assim Galera, se esforça Por favor, cara Tá batendo na porta de vocês Cadê o passaporte? Você não tem passaporte Você quer emigrar Você me segue Você comenta no meu Instagram Você comenta no meu YouTube Mas você não tem passaporte Por que que você não tem passaporte? Se você quer emigrar É a primeira coisa Que você tem que fazer Eu fico triste Porque A gente não consegue separar Quem realmente quer fazer acontecer E quem é só um curioso A gente não consegue separar Entende? Se você for um curioso Eu te super respeito Mas não tome tempo Das pessoas Que estão ao seu redor Siga pessoas Que fazem aquilo Que você quer fazer Essa é a chave, pessoal Hoje na internet Tudo que você jogar na internet No Google No YouTube No Instagram Vai aparecer Você quer fazer bolo de chocolate? Joga bolo de chocolate Se você quer fazer O motor de um carro velho Joga lá o motor do carro velho O ano do carro Vai aparecer tudo Você quer vir para o Canadá? O Calove está aqui Eu não sou o melhor Mas eu dou a realidade para vocês Então vamos lá, pessoal Voltando para o nosso assunto Essa alta idade Está se aposentando Não tem servente de pedreiro Não tem pedreiro Porque a alta idade Está se aposentando E ninguém quer esse trabalho pesado Esse trabalho Eu chamo esse trabalho nosso Aqui no Canadá É um trabalho para animal Carregar peso Sabe aqueles burros Que carregam peso? Esse é o nosso trabalho Aqui, pessoal Infelizmente Não tem como eu filmar E eu carregando peso Para vocês Porque quando eu estou carregando peso Eu estou com as duas mãos ocupadas E o pessoal do meu trabalho Fica bolado Fica bravo comigo Quando eu filmo Entendeu? Então não tem como eu mostrar a realidade A olho nu Para vocês Mas eu prometo para vocês Que assim que eu tiver oportunidade Eu vou pegar minha câmera Meu telefone Eu vou filmar outras pessoas trabalhando Eu vou dar um jeito de infiltrar E filmar eles trabalhando Porque aí eu vou poder fazer isso Vou pedir permissão Para mostrar para vocês Vocês não acreditam? É pesado? É pesado Mas tem muita gente que faz E muita gente que ganha muito dinheiro Está chovendo nesse momento? Olha que gostoso Hoje é oficialmente o primeiro dia Que eu estou sem blusa na rua Primeiro dia Estou tranquilão Sem frio Então anote essa data aí Hoje é o primeiro dia do ano Que eu estou sem blusa E não estou passando frio Já estive sem blusa alguns dias Mas eu passei frio Hoje eu não estou passando frio E olha que está chovendo Pessoas Pessoal Calovers Segunda coisinha que está Incomodando aqui no Canadá O Canadá ficou fechado por dois anos Por conta da pandemia Dois anos Nesses dois anos Não entrou imigrante Não entrou profissional Não entrou ninguém O que acontece? O Canadá Muitas pessoas morreram Muitas pessoas ficaram Fortemente doentes com a pandemia Então o que acontece? Muita gente aqui também morreu Muitos pedreiros aqui também morreu Muitos pedreiros aqui Que tiveram que voltar Para seus países de origem Para visitar a família Que tiveram uma pessoa que morreu Ou tiveram algum falecimento na família Ou uma doença Voltaram Então o país ficou meio que um buraco Como que eu posso dizer? Um buraco nas profissões Não é só pedreiro Isso é para várias profissões Só que eu estou falando para vocês Com convicção Com propriedade Aquilo que eu estou vivendo Que é na área de pedreiro Entendeu? Agora é o seguinte Eu sei que tem empresas aqui Indo aí no Brasil Buscar gente Para chegar com o job offer Entendeu? E agora eu quero te convidar Você que é cerveja de pedreiro Você que é pedreiro Eu quero te convidar Você mandar um e-mail para mim Contato Arroba Calobi OnTheway.com E você vai participar De um evento online comigo Não será de graça Aqueles que quiser fazer É só chegar Vai ser um valorzinho Bem simbólico Para funilar Realmente quem quer fazer E quem não quer Beleza pessoal? Eu acho que era isso Que eu tinha para falar para vocês As duas coisas aí Que está atrapalhando Hoje o mercado Da área da construção civil O coronavírus E a alta idade Se você concorda Se você discorda Se você gostou desse vídeo Ou se você não gostou desse vídeo Deixe aqui embaixo Nos comentários Vamos debater esse assunto Que lugar do mundo Você está falando comigo Você sentiu esse mesmo impacto Na região que você vive? Está faltando profissionais Em certas áreas? Quanto é que você ganha Aí no Brasil Para trabalhar um dia Como pedreiro? E você meu amigo Que está começando agora Quanto é que você ganha Para trabalhar como cerveja de pedreiro? Me diz aí Aqui nos comentários Eu quero ouvir Pessoal Eu sou o Calove Eu moro aqui em Toronto Já faz quatro anos Mais de quatro anos E na construção civil Eu tenho três anos Então eu falo para vocês Com propriedade Aquilo que eu vivo Faço parte da União Faço parte do sindicato Para mim vale super a pena Eu e minha mulher A gente tem benefícios Ela Nesse momento Nesse momento Minha mulher está no dentista Ela não vai pagar nada Para fazer um tratamento Nos dentes dela Já foi semana passada Voltou hoje Então assim Ela está super feliz Por quê? É muito caro O tratamento aqui É muito caro Então eu sou parte da União Não sou fã número um Porque eu discordo De algumas coisas Mas dentro daquilo Que eu preciso A União me serve Muito e muito bem Família Isso é o vídeo de hoje Para você que chegou Nesse canal de paraquedas Não foi de paraquedas Você está buscando Algo sobre o Canadá Porque você que está buscando Fazer bolo de chocolate Você não vai cair no meu canal O YouTube sabe O que você quer Se você quer mudar realmente Me siga Se inscreve E mais coisas Está vindo por aí Beleza? Então para os interessados Desse evento online comigo Deixe aqui no comentário Seu e-mail Ou manda um e-mail para mim lá Contato Arroba Calove On The Way Um abraço On The Way